Olá pessoal! Hoje a gente está no Harbor Shots E a gente está aqui no Delight E a gente vai vender o nosso Brownie Kiss A gente tem que comprar aqui nessa loja aqui Minha mãe fez Com esses 5 dólares E é bem boa porque eu já provei Vem com a gente! Via 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 Fala como você faz Você pode comer na sua carne Gente, agora eu vou comer um sorvete Porque eu gosto dos sorvetes deles aqui É bom Eu vou pegar doce de leite Eles fazem sorvete quando eles colocam Olha muito Eles colocam muito Eu gosto com esse coloque só um pouquinho Olha, grande Eu vi um sorvete aqui Vem bolo dentro Chama Crazy Cake Em Brasile que chama bolo maluco Vem aqui! Então chame, like, subscribe Então comment below E vejam o nosso próximo vídeo Tchau Vejam todos os desafios Brownie, brownie, brownie Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma